Maria Mendonça desabafa, cita o Gustavo Lima e fala que passou por uma forte crise de ansiedade. Muito bacana você ver esse vídeo, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Guilherme Pinto, você está aqui no canal TV, meu sertanejo canal, mas sertanejo dobrar... Seu! Vamos lá, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, isso é muito importante para o nosso trabalho, vamos atingir aí 3 mil likes. Isso nos ajuda muito ao nosso trabalho a chegar em pessoas que não conhecem o nosso canal. Vocês viram que a gente está vindo com novos projetos, a nossa dedicação no ano aí na quarentena, no resumo das lives, nosso canal cresceu demais, a gente agradece todo mundo. Então deixa o dedo no like aí, pro nosso canal a gente fica muito feliz e isso ajuda demais a gente. Se inscreve no canal, vamos atingir 800 mil inscritos antes de acabar o 2020, né? Vamos virar 2021 com 800 mil inscritos? Que ano que vem promete demais aqui no canal. Ainda esse ano tem muito vídeo bom, as melhores do ano, as piores do ano, revelar apostas para 2021. Você está vendo aqui que a gente está com o nosso cenário em branco, né? Porque a gente está mudando de casa, eu estou mudando de casa, a gente grava na minha casa. Se você é um arquiteto de interiores, um arquiteto que faça cenários e tudo mais, a gente está aceitando parcerias, eu vou deixar meu Instagram. Semana que vem a gente já começa a produção do nosso novo cenário. Acompanha a gente lá no Instagram que a gente vai mostrar todo esse desenvolvimento. Bom, turma, acabou de sair os resultados de melhores álbuns, músicas mais tocadas do ano, artistas mais tocadas do ano. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Porém, a gente tem que falar um adendo que estamos falando de Marília Mendonça, né? E a Marília Mendonça foi a artista mais executada no Spotify. Para quem não sabe, o Spotify é o principal aplicativo de música aqui do Brasil. Eu sou assinante do Spotify, eu gosto demais do Spotify, porque além de você ter a sua música baixada ali, não precisa ficar gastando na sua internet, você consegue ver lançamentos, você consegue acompanhar músicas do mundo inteiro, é muito bacana. Você ter o Spotify aí no seu aplicativo, mesmo que seja de graça, se você não tem dinheiro, eu acho muito bom você ter o Spotify. E a Marília Mendonça foi a artista mais uma vez, a artista mais escutada do ano. É algo muito importante para um artista nacional, acho que para qualquer artista você ser o mais reproduzido, o mais escutado no seu país. Acredito que seja uma satisfação gigantesca e inarrável assim, cara. E a Marília Mendonça acabou desabafando no seu Instagram, falando sobre sua saúde mental, que durante essa quarentena, ela acabou ficando com uma crise de ansiedade muito forte. Ela não citou depressão, mas uma crise de ansiedade muito forte. Acredito que muita gente ficou assim, né? Comenta aí como você ficou na quarentena. Ó, Marília Mendonça revela a crise de ansiedade, me sinto ingrata por não sentir felicidade. Ela que acabou voltando aí com o Murilo Ruf, um abraço para o Murilo Ruf, gente boa demais. Muita gente pensou que eles estavam muito felizes, lógico que eles estão, né? Estavam esbanjando felicidade, mas não, né? A cantora deixou claro que as aparências às vezes enganam, né? Ela desabafou sobre sua saúde mental e revelou que tem enfrentado fortes crises de ansiedade. Ela postou no seu Instagram assim, Queria um minutinho da atenção de vocês para não desabafar um agradecimento nos próximos stories. Antes de ontem me deu uma crise de ansiedade danada. Fiquei andando de um lado para o outro da casa, não consegui me concentrar em nada que propus a fazer. Tentei o curso de inglês, o de espanhol, o de culinária, inclusive virou fuga nesses tempos. O de italiano, tentei de tudo. Tentei ouvir música, tentei ouvir lançamentos, tentei ouvir coisa antiga, tentei pegar violão, liguei a TV, tentei assistir minhas séries favoritas, tentei assistir meu canal de culinária. Nada me tirava da cabeça que eu estava estagnada, estática, no mesmo lugar e não tenho para onde ir. Assim como meus colegas na música têm se sentido por várias vezes e cada vez mais nesse período sinistro, no começo parecia um descanso, uma fuga, um jeito de dar uma respirada passageira. Poxa, até que precisávamos desse tempo para o nosso processo criativo. Segundo ela, o tempo fez com que começasse a se fechar e mudar de ideia. O sucesso de outros artistas, como o Gustavo Lima, que eu falei para vocês, inclusive ela fala sobre o Gustavo, que mudou o mercado das lives de sucesso e tudo mais, foi muito importante para o mercado da música, a incentivou a correr atrás por um perigo. Mas o cansaço mental e a mudança de comportamento das pessoas que antes acompanhavam o seu trabalho, trouxe uma angústia. Ela falou assim, Depois o tempo foi ficando longo, vi muita gente crescer, vi colegas mudarem o mercado, como o Gustavo Lima, com a primeira live naquele formato, que movimentou o mercado da música mundial. Isso me deu muito orgulho, respirei fundo e encontrei forças para seguir o caminho. Depois, como tudo que deixa de ser novidade, as lives caíram à audiência, não serviam mais para entretenimento, as pessoas já não tinham mais tanto receio, quem tinha parado de trabalhar voltou e não precisavam mais da transmissão ao vivo para se divertir ou aliviarem a atenção do medo do novo. De novo me senti sentado olhando para o nada, tão grata por ter visto o primeiro ano do meu filho, grata por esse vírus não ter atingido minha família, grata por não ter faltado o alimento, a saúde, a vida e me sentindo ingrata por não sentir felicidade. Plena, longe de uma das coisas que mais amo, que no caso é cantar, fazer show, né? Me vi paralisada na vida, de mãos atadas, julguei meu processo criativo, me perguntei o que fiz esse ano, me senti abandonada, esquecida, como se tudo que tivesse feito fosse substituível. Onde está a Marília Mendonça? O que ela criou? Qual o próximo passo? As pessoas ainda se lembram? Ontem me deparei com a notícia de ser a mais ouvida nas maiores plataformas de ter um clipe com o mais visto do YouTube e nem sabia o que dizer. Eu me calei para entender que quando é feito com amor, não é substituível e que isso é perceptível ao público. Disse para mim mesma, com muito carinho, não está sendo fácil para ninguém, pequena. Você não está atrasada, o mundo atrasou. Respira. Quando tudo voltar, as pessoas que te amam vão estar lá. Seu lugar continua lá. Agradeça e viva. Por isso, muito obrigado por tudo. Toda gratidão do mundo a quem continua me ouvindo, mesmo num ano tão difícil para todos, em proporções diferentes. Cada clique contribui para que um sonho continue respirando. Essas foram as palavras de Marília Mendonça. Muito importante ver a Marília Mendonça ressaltando aí também outros artistas do nível dela ali, da música, como o Gustavo Lima. Então, ela não tem aquele ego de valorizar outros artistas que estão na plataforma A da música sertaneja. Então, é muito legal. E queremos um feat entre Marília Mendonça e Gustavo Lima, hein? A Marília Mendonça que fez um bilhão de streams em 2020. É sacanagem. Se você quiser um vídeo sobre quanto isso, quantos artistas ganharam no Spotify, né? Um exemplo, quanto que vale um bilhão de plays, a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. E, ó, tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho. Fua! E, ó, tchau!